A Organização das Nações Unidas escolheu o dia 2 de abril como dia mundial de conscientização do autismo para dar visibilidade ao tema, já que o transtorno ainda é bastante desconhecido pela população. Em breves, foi criado através da ONG-MIM o Marajó Azul, que tem como objetivo ajudar a acabar com o preconceito e a discriminação que cercam as pessoas com o transtorno do espectro autista. Bem, o autismo é um transtorno que já tem o nome, transtorno do espectro autista. Esse transtorno do espectro autista, ele apresenta algumas características, segundo a área da saúde, fala que é uma tríade. É uma tríade. E isso antes no CID 10, que dizia que a criança apresentava algumas características, por exemplo, na linguagem. A criança, aos dois anos, que apresentam a questão das dificuldades na linguagem e, posteriormente, vem a interação com a comunidade, a socialização e outras características, segundo os estudos. E hoje, o autismo, existe o CID 11, que veio trazer uma nova roupagem, apresentar novas características para se diagnosticar a pessoa com autismo. O evento, que aconteceu no prédio da ACIAB, trouxe como tema central, autismo com saúde. Não é favor, é direito. Esse tema, ele foi escolhido por uma comissão regional do Marajó. Nós temos dentro do Marajó uma comissão, onde em cada município nós temos duas pessoas, três pessoas, que fazem parte do movimento. Então, nós nos reunimos e discutimos qual tema nós iríamos chamar a atenção esse ano. O tema é chamar a atenção para o transtorno dos espectroautistas. Mas nós quisemos levar junto, apresentar as nossas dificuldades também, enquanto marajoaras. É importante dizer isso, que enquanto marajoara e o tema foi escolhido saúde. Por que saúde? Porque a gente há pouco falou do diagnóstico. Então, é muito difícil, ainda nos nossos municípios do Marajó, para as famílias terem acesso ao diagnóstico dos seus filhos. Muitas famílias vão para Belém. E veja bem, você colocar uma criança que às vezes nem consegue dormir à noite, num barco, 12 horas de viagem, como é o caso de Breves, 24 horas de viagem, como é o caso de Gurupá, às vezes até 30 horas para se chegar em Belém de ida, e mais 30 horas de volta. Então, a gente tentou chamar a atenção dentro do Marajó para esse tema, que ainda é necessário implementar políticas públicas, serviços, terapias, desde o diagnóstico não definitivo. Por exemplo, a pessoa que está nessa fase de diagnóstico, ela tem direito ao laudo de forma até não definitiva ainda, para iniciar os seus direitos. Porque a partir do momento que ela tem acesso ao diagnóstico, ela vai ter acesso a uma série de direitos, que as pessoas com autismo têm. Então, é importante o diagnóstico precoce, mesmo que de forma não definitiva. Mas aí a gente fala só da parte do diagnóstico não, né? Nós temos as pessoas com autismo que são crianças, nós temos os adolescentes, nós temos os adultos, e todos eles necessitam dos serviços da área da saúde para se desenvolver. Esse evento, a gente quebrou as barreiras, estamos quebrando os tabus, né? Buscando os direitos dos nossos filhos. Sabemos que nós vivemos no município, nós somos polo, né? O movimento UMI está ganhando grande proporção, né? Em todo o estado do Pará e fora do Pará, graças a Deus. Então, é uma conquista muito grande que os nossos filhos estão adquirindo, né? Para a gente chegar a um diagnóstico, na minha época, eu demorei muito. Quando ele manifestou aos quatro anos de idade, foi muito difícil, porque eu fui ter o diagnóstico, ele já estava com dez anos. Então, é uma conquista muito grande. E tem muitos pais, né? Que agora estão com o movimento UMI, com a ONG, né? As parcerias, nós estamos ganhando, né? Grande proporção. E isso é muito bom para os nossos filhos. Hoje, nós temos especialistas aqui no município, que antes nós não tínhamos, né? Antes era muito difícil conseguir uma consulta. Hoje, já está mais acessível um diagnóstico mais preciso. Eu levei mais de cinco anos para ter um diagnóstico, né? O meu filho. Então, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades, algumas barreiras. Mas isso daí nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo. A ONG, o movimento UMI, ele tem trazido para as famílias que têm uma criança especial dentro do seu lar. Eles estão trazendo a facilidade. Coisas que nós não conseguíamos antes e hoje. Os nossos filhos têm acesso. Nós temos muitos programas. Os nossos filhos hoje estão sendo enxergados pela sociedade. Porque antes, as crianças com autismo, elas eram excluídas, eram escondidas em casa. Porque as pessoas pensam que o autismo é uma tolice. E não é. O autismo não é. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar os especialistas e as pessoas certas para nos ajudar. E quem tiver uma criança em casa, procure. Procure a nossa ONG, que nós estamos aqui para ajudar. A ação também contou com a participação da psicóloga Naira Salomão, que palestrou sobre as características principais para o diagnóstico de autismo. Além disso, Gabriele Rodrigues, que é vice-presidente da ONG-MI, se emocionou ao relatar sobre as dificuldades e vitórias alcançadas com seu filho Gabriel, que conseguiu tirar o título de eleitor e vai poder exercer seu papel como cidadão. Ontem, lá no cartório eleitoral, juntamente com o cartório eleitoral e a PAI Breves, fizeram um momento para as pessoas com deficiência, assim, do medital, autista e de outras deficiências também que foi aberto. Então, eu tive ontem, dia 1º de abril, uma grande emoção do meu filho, que vai exercer a cidadania. Ele é um cidadão, então ele deve exercer essa... que é de nós. E, assim, ele ficou muito, muito feliz, porque ele saiu de lá rindo muito. E ele entende, meu filho, ele não é verbal, mas ele entende tudo e ele vai exercer com sabedoria, né? E, assim, foi um marco para mim, foi uma felicidade, isso é inexplicável, o meu filho ter o título de eleitor, ter tudo como nós, né, ditos normais, tem também. Eles só têm as limitações, eles não são incapazes de fazer as coisas, eles só têm uma limitação, né?